Olá, estamos aqui mais uma vez com muita alegria no coração e feliz de vocês estarem aqui me acompanhando. Venham para cá, você que ainda não conhece o nosso canal, vem ver a variedade enorme, eu queria muito lembrar vocês. Às vezes eu posto alguma foto, alguma coisa lá no nosso canal, perdão, lá no YouTube e vejo que vocês gostam, tem muita gente que não olhou todos os vídeos, né? Então é muito legal se vocês derem uma passeada aí pelo canal, vocês vão ver mais de 400 vídeos que eu já fiz. Tem muita variedade de tudo quanto é tipo de trabalho que você possa querer fazer, tem a mão, tem a máquina, tem reciclagem. Então eu acho que é legal, porque você entrou no canal, você colocou lá, Arte em Casa com Silvinha Borges, e entrou, você está escrito vídeos, playlist, está escrito sobre, que vocês vão ver o tempo que eu tenho de canal, quantas visualizações que eu já tenho, que aliás já estamos quase em 15 milhões de visualizações, graças a vocês, ao carinho de vocês, que eu não me canso nunca de agradecer, de estar feliz por vocês estarem aqui comigo. E também já temos 185 mil inscritos, que é uma marca também maravilhosa em apenas um ano e três meses de canal. Realmente é um marco para mim, é uma alegria imensa que só me faz eu ter mais ânimo de cada dia sentar aqui e pensar em vocês o dia todo e criar essas novidades para a gente poder fazer e que é importante. A gente fez uma pesquisa e nessa pesquisa eu queria comentar com vocês, deu assim muito empate em terapia e para aumentar a renda, entendeu? Eu achei isso muito bacana, quer dizer, a maioria das pessoas querem por terapia, querem aí para poder se cuidar, para ficar com a mente mais legal, né, para poder se ajudar e muita gente para aumentar um pouquinho a renda em casa. Então, tem outros tipos, tem gente que quer só distrair, tem várias outras maneiras que querem para presentear, mas essas duas aí na nossa pesquisa realmente foram muito fortes e eu acho isso uma das coisas mais importantes na nossa vida, né? Que é a terapia, é você estar bem, você se sentir feliz em casa e é isso que eu me sinto aqui. Eu gosto de trabalhar em casa, eu fui assim quando eu criei meu filho, até os 12 anos eu nunca tinha saído para trabalhar fora, depois eu até saí realmente para trabalhar, o que eu também não acho nada de errado, trabalhei durante muito tempo fora até ele se formar, depois que eu voltei agora para poder fazer isso em casa. Então, essa terapia realmente faz com que você se alegre, se sinta útil, então isso é uma coisa importantíssima. E o fato de você querer aumentar a sua renda um pouquinho, nesse país em que a gente está vivendo, tudo sobe o tempo inteiro, existe um grande grau de mentiras, onde eles dizem que está tudo ótimo, né gente? A gente não sabe onde é que está tudo tão ótimo assim do jeito que eles falam, né? Na verdade, a gente precisa sim ajudar e estar fazendo alguma coisa. Então, realmente são as duas coisas que para mim é mais importante no artesanato. E fazer gostando, isso é que ainda é o mais importante de tudo. Você está fazendo essas duas coisas importantes para você e o melhor ainda, gostar do que está fazendo, né? Porque se você gosta, eu sempre brinco que eu não me sinto trabalhando, né? Eu me sinto aqui completamente assim, realmente distraindo com vocês. Então, vocês que conhecem o canal, que legal, se você não conhece, vai aí olhando lá atrás, vai passando aí, ó, no seu tablet ou no seu celular, que você vai ver muito vídeo, sempre tem a foto daquela peça que eu estou fazendo. Então, você vai conhecer muito. Outra coisa também, o Arte em Casa Musical. Por que que a gente criou o Arte em Casa Musical? Porque como eu gosto de tocar e às vezes eu fico até desmotivada de estar tocando, então eu acho que é legal. Eu agora me animei mais, viu? Eu quase não tocava por causa de correria, de tempo, vocês não têm noção do quanto foi bom para mim. Porque aí, como eu falo com vocês, quando eu estou fazendo a vocês um bem, eu estou fazendo um maior a mim mesmo. Sempre é assim na nossa vida, né? Então, vocês entram lá no Arte em Casa Musical, podem pedir a música que vocês quiserem. Tem muita música pedida, por isso que eu não estou atendendo. Todo mundo está correndo, mas com certeza está no meu caderninho. Já mostrei para vocês a agenda e quero atender a todo mundo. Realmente tem umas que eu não conheço. Eu não sabia na melodia, é mais difícil. Eu preciso só conhecer a música para poder tocar. Bom, então hoje eu queria fazer com vocês um artesanato, que eu fiquei pensando assim, queria fazer, como sempre, né? Eu gosto de juntar coisas legais para fazer coisas simples e bonitas, porque não adianta a gente ficar aí procurando um fundamento danado e depois você não consegue vender. E eu, há um tempo atrás, eu tinha adquirido num lugar que eu fui mais interiorando, que eu tinha conseguido uma guirlanda de cipó, que eu acho que é uma coisa que não é difícil vocês acharem por aí, onde vocês estão, né? Tem vários lugares por aí que as pessoas fazem essa guirlandinha de cipó, né? Olha, pode ser de cipó, pode ser de mato, pode ser de folhinha verde, pode ser uma guirlanda de pauzinho, né? De aqueles pedacinhos de pau que vai rodando e vai acomodando ele assim. Eu também trouxe alguns, como parece um gravetozinho também. Então, e aí eu, aqui eu já comprei ela com fio de nylon prendendo ela aqui. E aí o que eu fiz? Nesse fio de nylon, eu coloquei uma rendinha, eu já passei uma rendinha fina nele. Então, eu fui passando essa rendinha em todo lugar de fio de nylon. Aqui embaixo, ó, até ficou um pouquinho sem, vocês estão vendo que o fio de nylon tá aqui, ó. Esse eu deixei, porque nós vamos fazer a parte de baixo aqui da nossa guirlanda. E aí, quando eu pego essas coisas, eu já falei com vocês, o que que a primeira coisa a gente precisa fazer quando vai criar? Qual o material que eu quero usar? Então, o que que eu preciso numa guirlanda? Eu pensei, vou colocar flores, né? A gente precisa de flores na guirlanda. Bom, vou fazer ou vou comprar pronta? Vou fazer na guirlanda a flor de feltro ou vou comprar naquelas prontas? São duas opções. Nessa aqui eu escolhi fazer de feltro. Então, vocês também podem aqui colocar umas flores compradinhas prontas, são aquelas que vocês tiram aí do cabinho e vão colar. Olha, vai dando certo também. Bom, aí eu me lembrei daqueles, é, fi, daqueles, como chama, Camila? Que você falou do, é, filtro dos sonhos. Filtro dos sonhos, né? Que a Camila lembrou pra mim na hora, aí me veio na cabeça realmente. Então, é, eu não sei, eu não conheço muito bem o que é o filtro dos sonhos, que eu nunca fiz, nunca procurei ver, não. Mas sei que realmente é uma guirlanda, onde você coloca penas, parece, eu não tenho penas aqui, então eu não vou fazer com penas, né? Então, eu vou fazer com as rendas, que também é uma coisa que eu tenho, olha, que são umas rendas brancas, e acho que dá um efeito bonito você misturar a renda com o cipó, tá certo? Acho que dá um efeito muito bonito o feltro, que aqui são as florzinhas que eu vou fazer com vocês. Olhem só isso, vocês vão amar essa florzinha, tenho certeza que eu conheço vocês aqui comigo. Olha, com esse molde, vocês vão fazer essa florzinha, deixa eu virar assim pra Camila mostrar pra vocês, e essas folhinhas. Gente, olha, simplesmente com essas flores. Aí eu fiquei pensando, peraí, eu quero colocar esse negócio aqui, tem que dar um tchan. Temos que fazer uma coisa bem bacana nisso aqui. Aí vocês imaginam o que eu quis colocar junto, que eu amo de paixão, que eu não sei se vocês já perceberam, que vocês são super vivas assim, vocês são antenadíssimas. Os meninos também são, que eu já vi que todos também fazem comentários comigo e já entendi. Olha o que que é. Gente, nada mais bonito do que uma pérola, olha. Essa pérola não é, vale a pena você ter, não é cara pelo que ela vale, porque o que ela enfeita nossas peças, ela não fica cara. Você compra um pacote, aí você vai ficar com aquele pacote, ó, porque você vai usar aquelas pérolas várias vezes, entendeu? E aqui eu tenho o fio de juta com douradinho, que é lá da Cisalçu, ó. Esse fio é tudo de lindo também, usei muito no Natal. Gente, é... Se vocês entrarem lá, no www.cisalsu.com.br, vocês vão ver o preço disso. É muita linha, é muito fio, tá? É muito. Dá pra muita coisa. Igual quando vocês compraram aquele, vocês querem comprar o nosso Cisal, né? É muito no rolo. Dá pra gente aproveitar muito, cara. É muito bacana. O preço sai muito em conta. E valoriza. Então, vocês imaginem aqui. O que que eu ajuntei? Olha, vocês vão calcular aqui, dentro desse trabalho que a gente vai fazer. Olha, vê se isso não pode ficar bonito. Tem que ficar bonito, não é, tem gente? Olha, rendinhas brancas. Qualquer renda branca que você tiver. Um fio bonito. As pérolas pra gente enfiar. O feltro verde. Retalhinhos de feltro colorido. E uma guirlanda. A guirlanda de cipó, de madeirinha, de... É que eu não... Me falta a palavra. Porque é um galho, mas é aqueles que... É, eu acho que isso aqui é cipó. Não tenho certeza. Então, o cipó é o outro. Vocês me corrigem aí, porque eu não sei. Então, vocês imaginem que isso aqui vai ficar... Eu tenho certeza que vai ficar bonito. Só de você olhar a combinação. Então, vocês veem que assim é que eu programo aquilo que eu vou fazer pra vocês. Quando eu sento aqui, que a minha cabeça começa a funcionar, eu começo a pensar. Pega isso, Camila. Vamos pegar aquilo. A gente vai pegando, vai juntando. E aí, vai nascer aqui uma guirlanda bem bonita pra vocês, ok? Vamos fazer? Então, vamos lá. Fácil, fácil e muito legal. Bom, vamos separar aqui, que agora a gente já vai começar. Então, a primeira coisa que eu já fiz foi passar a rendinha. Olha, comecei até por aqui, tá vendo? Colei com a colinha quente, ó. Deixa eu colar até mais um pedacinho que ele soltou. Ó, ó, aqui, ó, tá coladinha. E fui passando por dentro, passando uma rendinha fininha. Vocês podem passar fitinha, rendinha, o que é que vocês têm aí. Como essa parte aqui tinha mais fios, eu resolvi fazer a parte de baixo aqui. Vai ser mais ou menos nesse pedaço aqui que a gente vai fazer essa parte de baixo, certo? Tá. Então, vamos fazer a flor primeiro, né? Que a flor aqui nos interessa e é bem fácil de fazer. Olha, vocês vão cortar uma de cada. Vou colocar aqui dentro uma da outra, desencontradinho. E vai fazer isso aqui, ó. Vamos colocar uma rodinha franzendo. Olha, a gente vai aqui rodar. Isso aqui. Olha. Vamos rodando aqui. Quando a gente terminar, nós vamos colocar pra baixo. E nós já vamos ter dado o jeitinho nessa flor. Agora, reparem, vocês podem fazer aqui também, se quiserem. Várias, é, várias partes dessa flor. Vocês vão botar o dedinho aqui no meio e vão puxar. Ó. Puxem mais um pouquinho. Que depois a gente não precisa. A gente pode dar só um leve franzidinho, ok? Olha só. Agora, a gente vai abrir, ó. Ajeitar aqui. Olha. Vamos. Eu peguei essas florzinhas que eu tinha com beiradinha dourada. Podem botar o botão que vocês tiverem. É isso. E a gente vai colocar aqui no meio. Gente, olha isso. Vê se precisa de mais alguma coisa nessas flores. Que coisa mais gostosa que tá isso, olha. Não é mesmo? Olha que flor fofa. Quanta coisa vocês não podem fazer daqui. Não é isso? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai começar a colocar as nossas rendas primeiro aqui. Tá certo? Então, olha. A renda, eu cortei... É... Deixa eu pegar a fita métrica. Tá aqui. Olha só. Aqui, ó. Eu cortei mais ou menos 37, 38, 39. Pra gente poder fazer esse penduricalho de renda aqui. Sendo que vocês vão usar... É... Aqui, ó. Vamos colocar do meio primeiro. Nós vamos jogá-la por aqui. E eu quis colocar assim, ó. Dar uma volta. Pra ela ficar mais firme aqui um pouquinho, ó. Vamos colar. Ela aqui. E agora, vamos colar ela aqui. Ó. Pronto. Aí. Aqui eu já colei uma. Certo? A gente vai fazendo isso e colando nas laterais, ó. A gente vai mudando aqui. Deixa eu ver o que é que é lá do direito aqui. Mesma coisa, ó. Vocês vão jogar por aqui. Assim não. Pera aí. Eu tô de cabeça pra baixo, gente. Eu tô fazendo uma bela de uma confusão. É aqui. Deixa eu virar assim. Também não é assim ainda, Camila. Pera. De cabeça pra baixo tá difícil. Aqui. E assim. Pronto. É que eu tô de cabeça pra baixo. Aí, custei a entender. Mesma coisa, ó. Só encostar aqui. Aí, vocês podem encostar até mais juntinho. Tá? Porque aqui agora é só a gente prender elas assim, ó. Uma do lado da outra. Trepando assim um pouquinho. A gente vai colocando a outra. E a outra. Mesma coisa, ó. É aqui. Deixa eu ver qual que é o lado direito. Esse aqui. Ela tem que ficar assim. Né? Então, vamos virar aqui pelo lado avesso. Pra hora que eu virar, ela já está nessa posição. Vamos botar aqui. Então, a gente vai aqui jogando com as nossas rendas. Então, gente. Olha só. Aqui eu vim colando. Olha. Uma, duas vezes. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, quando eu fiz todas elas, eu achei que precisava de mais uma aqui no meio. Então, vocês podem fazer. Olha o que vocês estiverem fazendo. Se vocês notarem que faz uma falta, vocês podem colocar da mesma por cima pra ela ficar mais cheinha, ó. Que aí ela ficou assim. E botei mais curta nos cantinhos, olha. Né? Porque aí, a hora que a gente vê, ela está subindo pros cantinhos. Eu acho que fica bem bacana assim. Bom, agora vamos ver a nossa flor, né? Agora aqui, ó. Na hora de colocar a flor. Deixa eu virar um pouquinho aqui pra mim. Pra mim dar uma olhada. A gente tem aqui duas, três, quatro, cinco, seis flores. Né? E a gente tem as folhinhas. Então, vamos nos organizar aqui. A gente vai colocar. Vou botar aqui nessa parte de baixo. Só pra gente poder ver. Como é que a gente vai distribuir essas flores aqui. Olha só. Vou colocar aqui. Só pra gente ver qual a cor que vai ficar perto. Pra gente poder ir juntando. Eu acho que assim tá bom. Né? Uma cor mais escura. Uma cor mais clara. Acho que assim vai ficar bom. Então, olha. A gente vai colar. Uma mais pra baixo. Uma mais pra cima. Ó. A gente vai usar assim esse sistema, ó. Duas aqui. Uma mais pra cima. E uma mais pra baixo. Que tô mostrando pra vocês. Mais ou menos. Que a gente vai fazer dessa forma aqui. Tá? Mas antes da gente colocar. Eu já sei que vai ficar assim. Vamos colocar as nossas folhinhas. Ok? Porque aí eu acho que vale a pena. A gente vir aqui agora, ó. Antes de começar a colar. E botando as folhinhas. Porque depois nós vamos apertar mais. Ó. Então, aqui já vai entrar uma folha. Então, a gente vai colocando assim, ó. Vamos colocar duas aqui de uma vez. Uma clara e uma escura. Nesse ladinho aqui. Aí, a gente já vai preparando os cantos, ó. Vamos fazer a mesma coisa do lado de cá. Que é mais ou menos por aqui. A gente vai já determinando como é que a gente quer colocar essas folhas. O molde vai estar pra vocês disponível lá no Facebook. No meu Silvinha Xavier Borges e Silvinha Borges. E vai estar também lá no nosso blog, tá, gente? Então, vocês não se preocupem. Certo? Então, olha. Aqui aqui. Aqui já é o cantinho. Eu acho que agora eu vou colar a flor. E depois a gente vai entremeando. Mas, como eu sempre digo pra vocês. O que que é mais importante? Quando a gente cola. A gente cola só o meio, tá? Ó. Vou tirar do lugar. Vou colocar a cola só aqui no meizinho. Pra poder a gente depois definir. O que é que a gente quer. Opa. Essa aqui embaixo, gente. Tô eu fazendo confusão. O que que a gente quer. E qual é o lugar que a gente vai colocar elas direitinho, né? Então, aqui, olha. Nós já temos a mostarda. Vamos lá. Então, agora, ó. A gente vai aqui por cima, ó. Botar ela bem retinha aqui pra frente. Mais em cima. Né? E vamos agora com a clarinha. Aqui mais nessa parte de cima aqui. Não prende a parte da outra flor, não. Tá? Sem prender a outra flor. Que agora aqui, ó. A gente vai colocar na parte de baixo. As duas do canto. Que vai ser essa aqui. E vai ser essa marrom de cá. Vocês perceberam que as florzinhas do miolo, uma tá maior, a outra tá menor, porque eu não tinha todas do mesmo tamanho, não, viu? Mas aí, também, eu não me incomodo por isso, não, tá? Então, deixa eu olhar de frente agora pra mim. Pra ver se eu coloquei no lugar certo. Pra me dar uma viradinha. Porque uma coisa é a gente fazer assim, outra coisa é fazer viradinho pra vocês. Mas eu acho que tá legal. Agora, a gente vai completando com as folhas. Que a gente vai querer colocar. Vamos arrumando aqui as florzinhas, para uma não interromper a outra. Olha como é que já tá ficando bonito, tá vendo? Então, agora aqui, ó. Vamos colocar um pouquinho de folha. Vamos colocar juntas de uma vez. Uma verde escura, com uma verde clara. Olha. E eu vou colocar aqui nesse meio, ó. Já sei que vai ficar aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui nesse meio, jogar uma cola. E vir com as duas folhinhas juntas já. Que já dá um balanço aqui. Então, aqui a gente já vai colorindo o nosso arranjo, né? Nessa parte daqui, a gente já pode jogar mais. Deixa eu colocar escuro. Acho que o verde aqui, ele deu uma vida muito grande aqui nas nossas flores, né? Ele dá um realce bem legal. Por isso que eu quis deixar que ele aparecesse bem. Não em todo o miolo, mas assim, mais nas beiradas. E vai acontecendo, né, gente? A hora que a gente tá aqui fazendo, é o que eu falo com vocês. Às vezes, eu não me programo. E vou aqui montando com vocês. Vai saindo a expiração aqui na hora, viu? Ó, vai saindo toda a expiração. Agora, a gente vai começar a trabalhar essa pérola. Pra depois ver o que que falta, se a gente quer colocar mais alguma coisa. Ok? Gente, olha só como é que ficou. Aí, então, terminadinha as nossas florzinhas. Olha que delícia. Né? Acho que tá bem fofo, mimoso. Olha só. Porque, né, às vezes a gente faz uma coisa delicada assim, ó. Dá pra quarta de menina, né? Pra pôr na porta. Olha que legal. Agora, a gente vai passar as pérolas, né? Que aí, fica a gosto também, de todo mundo. Quem quiser passar, né? É só vocês enfiarem o fio aqui. A gente vai amarrar por aqui, ó. A gente começa por aqui, amarrando. Amarra o fio. Depois que já enfiou, ó, as pérolas. Fica fácil. Que a gente vai fazendo assim agora, ó. Depois que você enfiou, você vai rodar aqui, ó. E colocando do jeito que você quiser as pérolas, olha. Mais juntas, menos juntas. Então, a gente vai aqui passando por dentro. Ó. Tem que o tempo todo vocês irem cruzando aqui, ó. Enfiadinha essas pérolas. Depois a gente divide. A gente pode passar até entre meio, mais ou menos assim, ó. Perto. Da onde tá. Ó. Vamos passar. Deixa passar pra cá. Deixa umas pérolas assim, espalhadas. E a gente vai passando esse fio. Ó. Enfia umas pérolas e vai passando o fio, né? Vai deixando algumas pra trás. Três, quatro. Continua passando o fio. Porque aqui, ó, depois é só a gente puxar. Daqui a pouquinho a gente vai puxando e deixando aonde a gente quiser. Vamos puxar mais aqui. A gente não vai apertar muito agora, não. A gente vai ajeitando. Deixa eu passar aqui de uma vez. Acho melhor a gente já ir fazendo aqui de uma vez. Que eu consigo olhar de frente. Eu não tô muito em frente de vocês, não. Mas daqui a pouquinho eu vou mostrando melhor. Aqui. É até bom a gente não apertar muito. Pra elas ficarem mais soltas. Estou aqui querendo ver que efeito que vai dar. Acho que mais apertar mais longe. Vou dar outras vezes. Aê. Vamos aqui pra cá. Sempre passando por dentro e soltando as pérolas. Parece que tá meio embolando. Mas não é não, gente. É porque a gente tem que fazer assim mesmo. Gente, isso aqui num casamento também fica bem bacana, né? Se vocês quiserem decorar alguma coisa de casamento. Eu acho também que deve ficar bem legal. Assim já vai dando pra vocês terem uma noção. Que a gente pode voltar também com ela. Fazendo aqui um X, ó. Vai espaçando e vai voltando. Acho que vai dando um realce. Toda vez que vocês forem passar por dentro, tem que apanhar a mão. Vir deixando umas pérolas pra trás. E a gente vai aqui. Agora, gente, ó. Terminando aqui. Eu vou amarrar no mesmo pontinho que eu deixei. Até já cortei aqui pra facilitar. Aqui, ó. A gente vai fazer o mesmo nozinho. Naquela pontinha que eu deixei aqui, ó. Vou dar dois nozinhos aqui. Vai ficar escondidinho atrás da folha. E não vai aparecer. Aí. Agora aqui eu já tô com ela. Bem já. Desse jeitinho. Falta só a gente pregar alguma coisa aqui pra pendurar. Olha. E aqui vocês veem que nós já estamos com as pérolas. Eu praticamente atrás. Não deixei quase pérola nenhuma. Eu joguei mais elas pra frente. Olha. Fui aqui colocando. Desse jeitinho. E agora aqui, olha. Eu vou colocar um pendurador. Pra pendurar bem alto. Vai ficar bem legal. E aí vocês podem pendurar na porta. Podem pendurar na... Na... Na porta do quarto. Né? Na entrada. Olha. Acho que fica realmente um primor, né? Tá bem... E tudo que tem de bonito, né, gente? Porque, olha só. Como fica bonito umas flores assim. Feitas assim, à mão mesmo, né? E a Camila me lembrando que aqui é palha, né, Camila? Não é cipó. Eu tinha esquecido. E aí a gente já viu que não é o cipó. É o cipó que eu queria dizer que é aquele que é pauzinho que vai enrolando. Que vai falhando aqui na mente. Mas é que tá. Então, a nossa guirlanda. Super mimosa. Delicada. Pode ser usada em festas de aniversário. Em casamento. No quarto, na porta, de entrada, né? Numa casinha de roça. Como é bonito misturar os elementos, né, gente? A pérola que é tão chique, né? Misturada com a palha, com o feltro. Eu, pelo menos, né? Particularmente, gosto demais desse tipo de trabalho. Então, agora aqui, ó. Vocês já apreciarem um pouco. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Que a gente pode usar até esse mesmo fio. Aqui, ó. Pra gente poder fazer aqui, ó. Só enfiar por dentro. Tá vendo? E aqui, ó. Vocês vão deixar no tamanho que vocês quiserem, ó. Vocês podem pendurar assim. Deixar redonda. Olha só. Ela pode rodar. Se vocês quiserem encostar na parede. E vão deixar aqui o tamanho que vocês querem. Pra poder pendurar. Eu vou deixar assim. Só pra poder facilitar o tamanho que qualquer pessoa quiser fazer. Ok? Então. Gostaram dessa guirlanda? Simples de fazer. Simples de fazer. Mas um efeito. Eu achei bem bacana. E acho. Olha. Usamos 45 pérolas, viu? Aqui tem 45 pérolas. Que eu coloquei. O que não quer dizer que vocês precisam colocar pérolas. Tem cristal. Tem pecinhas que vocês têm. Se vocês quiserem jogar mais uma outra fita mais larga. Aí vocês vão criar. Dentro aí daquilo que eu dei a sugestão pra vocês. Ok? Um beijo pra vocês. E muito feliz. Por estar aqui. Podendo compartilhar isso tudo com vocês. Um beijo pra vocês.